Noite de terça-feira, a nossa equipe de reportagem está aqui no Siski Verdão em Cuiabá acompanhando uma ocorrência policial da equipe do 3º Batalhão da Polícia Militar comandado pela tênis Coronel Radassa. A equipe estava à procura deste veículo e também do condutor deste veículo. Um 71 golpista, ele que aplicou um golpe de quase 30 mil reais em um estabelecimento comercial, em um shopping aqui da capital. Com este suspeito, uma identidade de assessor de um promotor de justiça de São Paulo. No veículo, este veículo que é um veículo alugado, tem também adesivos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o veículo com características de oficial, só que é um veículo alugado. Este homem não pertence ao Tribunal de Justiça, ele é golpista, tem várias passagens pela polícia. E ele, no dia 7, aplicou um golpe nesta loja de 5.900 reais. No dia 9, voltou, aplicou mais um golpe de 10.800 reais. E no dia 10, ele voltou a este estabelecimento comercial e aplicou outro golpe de 12.400 reais. Totalizando 28.700. Ele que tem passagem para o porte legal de arma de fogo. Com este suspeito, foi apreendida uma arma a gás calibre 4.5. Ele que estava com esta identidade do Ministério Público de São Paulo. Ele já tinha aplicado golpes também na cidade de Varza Grande. Olha só aqui o símbolo aqui, o adesivo, as características de um veículo oficial. Este jovem estava aí aplicando o golpe do falso Pix. É aquele golpe que a pessoa compra na loja e aplica ali, agenda, o pagamento do Pix. Na realidade, mostra o comprovante para a pessoa, libera a mercadoria. Olha a quantidade de joias que a polícia conseguiu recuperar. Produto desta loja. Olha a quantidade. E também esta arma de fogo. Ele aqui é encaminhado para o Siski Verdão, em Cuiabá, onde prestou esclarecimentos para as autoridades policiais. E ficou à disposição da Justiça. A loja, a gerente da loja, já tinha feito o registro de ocorrência, detalhando o que tinha sido levado, a quantia, quantas vezes ele deslocou até a loja. E diante dessas informações, do cadastro do indivíduo e esse veículo visivelmente alterado, nós conseguimos localizá-lo e fazer a sua prisão. Sargento, quando vocês realizaram a prisão do suspeito, foi uma surpresa, ele não esperava que a polícia estava na cola dele. É um 7-1, né? Sempre tem uma desculpa na ponta da língua para passar. Mas a equipe do GAP foi eficiente e conseguiu fazer a prisão do mesmo. Veículo totalmente caracterizado. Se passava pela cidade é como se fosse um veículo oficial. É, quem não vê a fundo, acredita que se trata de um veículo oficial. Tem equipamentos de iluminação, símbolos de poder público. Então, quem não sabe, acaba acreditando que se trata de um veículo oficial. Agora o suspeito fica à disposição aqui da Polícia Judiciária Civil. E vai ficar à disposição da Justiça. Com imagens, André Rezende. Apoio técnico, Waldemir Guimarães. Sérgio Lapada, para o SBT Comunidade.